Novos estudos publicados pela revista Science apontam para a origem natural da covid-19 em um mercado de animais na cidade chinesa de Huan. Saber a resposta sobre o surgimento da doença é considerado crucial para prevenir a próxima pandemia e salvar milhões de vidas. O primeiro dos artigos analisou o padrão geográfico dos casos de covid no primeiro mês do surto, em dezembro de 2019, e mostrou que as primeiras infecções se concentram em torno do mercado de Huanan. A segunda pesquisa estudou a informação genômica dos primeiros casos para analisar a evolução inicial do vírus e chegou à conclusão que é improvável que ele circulasse amplamente entre humanos antes de novembro de 2019. As duas já tinham tido uma publicação preliminar, chamada de pré-print, mas agora foram submetidas à revisão por pares da comunidade científica. Michael Warby, da Universidade do Arizona e coautor dos dois artigos, tinha pedido em carta aberta para a comunidade científica estar menos reticente à ideia de que o vírus foi resultado de um vazamento de laboratório. Com as descobertas, ele acredita agora que não é possível que o vírus tenha sido introduzido de qualquer outra forma que não mediante o comércio de animais silvestres no mercado de Huanan.